Boa tarde meus amigos, boa tarde meus irmãos, você que me segue no canal O Matuto Zelopo Eu aqui estou envelopado, certo? Porque chegou a chuva e chegou valendo o sertão Eu vou mostrar a você quando chega a chuva, o que acontece? Muita gente já está cortando terra, muita gente já está começando a cortar a terra Para quando a chuva baixar só um pouquinho, aí eles começarem a plantar Então aqui o canal Matuto Zelopo, muito obrigado a você Eu estou decapado O celular não é prova d'água, por isso que eu não vou, mas vou mostrar alguma coisa da chuva, tá bom? Então você aí vai ficar com essa imagem aí por dentro do pé de Juazeiro, olha Vai olhando aí É isso aí minha gente, teve muita chuva Olha aí como está a situação aqui, olha Eu vou tentar ir para a chuva, não sei o que vai acontecer com o meu celular Mas eu vou tentar, né? Fazer isso aí, é Dá uma voltinha ali na chuva, deixa eu botar aqui o aparador Conseguir aqui o aparador aqui Tudo improvisado para você aqui Deixa eu dar só uma pausa aqui para eu voltar Volto já Eu já arrumei uma proteção, né? Se não eu molho o celular e eu fico sem... Eita maravilha, olha aí, olha o aguaceno descendo aqui, olha Meu amigo, isso tudo era seco Mas agora o eterno mandou muita água Vai vendo aí Tá lembrado daquela filmagem que eu fiz no passado aí? Você pode resgatar, né? E ver que eu estava filmando bem aqui, olha Estava filmando aqui, olha E estava tudo seco, tá lembrado? Isso aqui seco Olha como está lindo, olha A cerca de vara molhada É um sinal de coisa boa no sertão Vem aí Agora o rapaz vai... Eu doei essa terra aqui para o rapaz cortar e plantar para ele Não é? Deixa só um pouquinho para mim, o restante é dele Toda essa terra aí que você está vendo Amanhã, pela manhã ele vai começar a cortar Muita chuva Lá no final, aquela cidade é afogada em gazeira Nós estamos aqui com muita alegria Se você ver a proteção que eu estou... A proteção que eu estou aqui para mostrar essa cena, não é brincadeira O que é que a ideia não cria? Olha, gente Olha como está bonito o pé de mamão, não é? Mamoeiro E aqui os pés de coqueiro Olha aí Aí o mandacaru, a palma que não precisa de água Está levando água aqui à vontade Aqui, gente, nessa área aqui Dessa pedrinha que você está vendo ali Para outra lá no final Eu vou fazer aqui uma casa de taipa Onde vai ser um pequeno museu De mostrar as coisas belas do sertão Dessa pedra aqui Até aqui Vai ser quatro metros Fazer uma casinha de taipa Para quem sabe o que é Casa de pau a pique Até aquela outra ali Não é? Olha, tudo aí que você está vendo Vai ser cortado, se Deus quiser Essa semana Para começar a plantação Então está aí, gente, esse filme Esse pequeno documentário que eu estou fazendo para você aqui Estou todo encapado embaixo da chuva Para mostrar a você aí Como a chuva anima o sertanejo Como a chuva... Olha, gente, essas plantas Eu nunca deixo faltar água Dois dias por semana eu venho a aguar Mas percebe que não tem igual Como a chuva Não é? É maravilha Essa aqui é um pé de pinha Vocês aqui vão acompanhar meu documentário Olha, como está lindo esse pé de pinha, gente Olha Coisa linda E aqui também um pé de goiaba Olha Trouxe da cidade de Camaragire Vê como está lindo Não é? Esse pé de manga Que era bem pequenininho Está desse tamanho Olha aí Muita água Tudo vai ser cortado, né? Aí tem um pé de jaca Uma jaqueira Aqui tem esse pé de pau brasil Está assim, olha Mas tem muita água no E hoje eu já plantei esse pé de caju Foi eu plantando E Jeová mandando água Mais um cajueiro aqui, olha Pequenininho Vocês vão ver Está certo? Olha, muita água em poçano Isso é bom demais Isso é uma maravilha Olha esse pé de caju Como está lindo Agora Os pés de De melancia Que eu plantei aqui Essas melancia Elas chamam de minguar, né? Ela minguou Ela não cresceu Por falta d'água E agora a água chegou As que estão novinhas Bom, gente Está aí Aqui são A minha plantação Olha aí Essa árvore aí É o jatobá, né? São quatro pés de jatobá Cinco pés de jaca Que eu estou fazendo aqui Então Essa coisa linda Que está acontecendo no sertão O pé de juazeiro Está ali Lindo Maravilhoso Essa árvore aqui Primeiro pé Certo? Porque não tem muita serventia Aqui no sertão Pelo contrário Atrapalha O que tem aqui Que ajuda É cajueiro É mangueira Pinha Essas coisas Tá bom? De jeito forte Abraço a vocês Eu estou aqui Me recolhendo Aqui dentro Da minha capa É Minha capa A gente tem os pés Aí também Está muito bonito Ali Aqui onde eu faço A minha plantaçãozinha É isso aí Eu vou encerrando aqui Esse documentáriozinho Debaixo da chuva Você vê minha proteção Mas é uma alegria Mostrar Essa chuva Olha o que era Minha capa Quer dizer A proteção do celular Era uma tampa É uma tampa De isopor Tem que improvisar Tá gente? Deixa eu mostrar aqui Olha Aquela terra Daquela filmagem Que eu cortei Está toda molhada Só esperando a semente Ali Minha gente Olha o pé De Mandacaru Luiz Gonzaga Cantou uma música De assim Mandacaru Quando flora Lá na serra É o sinal Que a chuva Chega no sertão E está chegando mesmo Mandacaru Está botando Uma florzinha aqui Todos os Mandacarus Aqui Do sertão Estão florindo Isso é sinal De muita chuva Então Muito obrigado De coração A você De parte Dessa chuva De meu Deus Do sertão De Pernambuco O repórter Matuto Zelote Com muita alegria Fica na paz Uma boa semana Que Deus nos ajude Para a glória Do seu nome A mim A você A toda a família Brasileira E deste mundo Meu Deus Boa tarde Até a próxima Boa tarde E foi